Música Trabalhar com essas tecnologias na escola tem duas finalidades básicas. Uma é mesmo um instrumento para se pensar com ele, para se aprender por meio dele sobre as diferentes áreas de conhecimento, sobre o cotidiano, sobre o que acontece no mundo e no próprio contexto. O outro papel importante desta tecnologia e do uso dela, sobretudo na escola, o uso com sentido para as crianças, para os estudantes de uma maneira geral, está voltado para um trabalho com as linguagens digitais, as linguagens que já fazem parte do cotidiano das pessoas que estão inseridas na sociedade atual. Então nós não tratamos de olhar tecnologia como separado da sociedade, não. A tecnologia é um produto da sociedade, ela é criada pelo homem, ela é transformada pelo homem e o homem, ao utilizar essas tecnologias, também se transforma. Música As novas tecnologias digitais de informação e comunicação estão entre nós. Uma transformação que mudou nossos hábitos e práticas sociais, que provocou grandes reflexões no ato de ensinar. Mas não é porque estão disponíveis que todos podem ter acesso de igual forma. Nós não podemos deixar os estudantes que frequentam as escolas públicas a parte deste mundo digital que está aí sob pena de criarmos uma geração de excluídos digitais. E a inclusão digital hoje, ela é uma das exigências para a inclusão social. A internet se democratizou. De meros consumidores de informação, passamos a publicadores de conteúdo. Os recursos podem estar ao alcance de todos. Como aproveitar tantas possibilidades em sala de aula? Hoje, com os recursos de mais fácil uso, os recursos da Web 2.0, as plataformas digitais com seus conteúdos, isso facilita muito o acesso à manipulação e traz elementos essenciais para os processos de aprendizagem. Então, quando falamos dessas plataformas digitais que temos hoje disponível, elas tratam o conteúdo de maneira bastante rica. podemos considerar, por exemplo, o trabalho com as diferentes linguagens midiáticas, citar exemplos que vêm das plataformas que têm diferentes objetos que se pode trabalhar com simulações, com animações, que ajudam muito os processos de aprendizagem e são materiais de apoio excelentes para os professores. A tecnologia pode estar presente de várias formas na escola. Ela pode ser um meio para ensinar algo, como quando vídeos e infográficos que expliquem algum conteúdo ou processo são usados. Ou ainda, quando a internet é usada para localizar fontes de pesquisa. Mas as tecnologias digitais de comunicação e informação também podem ter uma presença mais marcante, que preveja a integração com o currículo de diferentes formas. Um exemplo desta integração mais forte é o que alguns pesquisadores chamam de webcurrículo. Uma coisa é você trabalhar com um currículo fechado, que está contido num livro-texto que o professor segue página a página. Outra coisa é você trabalhar com materiais que estão disponíveis, que você pode acessar de maneira não linear, que os alunos e os professores podem criar a partir deles. Então, você tem aí uma riqueza deste desenvolvimento do currículo que nos dá uma dimensão de um currículo diferenciado, de um novo currículo. Por isso, o termo webcurrículo. A construção de um novo currículo deve contar com a participação de toda a equipe escolar. Mas é fundamental que integre o uso da tecnologia em todas as suas instâncias. E não somente na hora de buscar recursos didáticos para ensinar algo previamente definido. Se a escola quer trabalhar efetivamente com as tecnologias digitais, de modo que elas tragam contribuições aos processos de ensinar e aprender, é preciso que essas propostas de integração de tecnologias e currículo façam parte das intenções da escola. E aí começa a criar condições para o desenvolvimento da cultura digital na escola. A partir dessas diretrizes é que os professores detalham os seus projetos pedagógicos, e eles têm que ser autores dos seus projetos de trabalho, não é? Mas este plano de trabalho, ele é também um guia do que o professor faz, mas ele é um guia aberto ao que emerge na sala de aula. E nesse sentido a tecnologia não é neutra. A tecnologia, essa tecnologia digital, como instrumento de representação do pensamento, ela interfere no nosso modo de pensar. Ela interfere na forma como representamos o conhecimento, como navegamos entre as informações, entre os objetos de aprendizagem. Consequentemente, ela interfere no currículo também. Por isso é tão importante conhecer as novas tecnologias. Não precisamos ser especialistas, mas precisamos saber até que ponto as tecnologias podem nos ajudar em sala de aula. Quando o professor se apropria dos recursos e consegue refletir sobre as práticas que têm lugar na cultura digital, ele consegue planejar dinâmicas integradas à tecnologia. O professor tem que ter um olhar crítico de qualidade sobre a tecnologia, ou seja, ele tem que ter algum domínio sobre ela para entender o que ela pode oferecer de contribuição para o trabalho pedagógico. E não apenas usando a tecnologia de uma maneira superficial ou como algo muito tangencial, quem quiser faz. Ou, olha, busque tal coisa, tal informação, vamos ver o que é que vocês trazem. Não, é importantíssimo que se saiba criticar essas informações, inclusive, porque à medida que você tem acesso a um conjunto muito grande de informações, se não souber criticá-las, se não souber selecionar adequadamente, o conteúdo trabalhado fica todo prejudicado. E aí os alunos começam também a ter informações muito inadequadas. Surgiram novas responsabilidades. Como ajudar os nossos alunos a lidar com a vida online? E em cima disso tem uma outra questão fundamental para se trabalhar, que é a questão da ética quando se usa essas tecnologias. O que significa usar esta tecnologia com ética, o respeito ao outro e o que significa tornar público qualquer informação. Entender as transformações implica ter consciência de nosso papel como professor. Aquele que é o mediador de processos, que está aberto ao que emerge da sala de aula e que não é mais o dono da verdade. Nós não podemos dizer que é simples para o professor fazer isto. Primeiro lugar, o professor tem que saber, eu sou professora, não é simples trabalhar desta maneira, é muito mais fácil chegar com tudo prontinho na sala de aula e desencadear tudo aquilo que eu preparei sem me preocupar se o aluno aprendeu ou não. Agora, trabalhar nesta perspectiva de webcurrículo significa que o professor tem que ter planejamento sim, mas ele tem que estar aberto para aquilo que emerge do aluno. Ou seja, ele tem que trabalhar junto com o aluno. E ele tem que ter a humildade de reconhecer que não sabe tudo. Porque muitas vezes o aluno traz questões que não foram pensadas por nós, professores. E nós temos que ir com o aluno em busca dessas informações. Então, esse registro todo, este projeto que o professor faz, é fundamental que exista. e não estamos falando de forma alguma em se perder o conhecimento sistematizado, conhecimento considerado válido pelas políticas curriculares. Eles são importantíssimos. Entretanto, o trabalho pedagógico que acontece em sala de aula vai além deste currículo planejado, dessas propostas curriculares existentes. Eu acho que isso é uma grandeza muito importante para a educação de hoje. É uma valorização da educação, uma valorização do professor, sobretudo, que ele tem um papel fundamental como gestor também de todos esses recursos que podem estar disponíveis. A gente aprende todo dia, né? Então, todo dia a gente sente que é um novo desafio na nossa vida. Então, a gente começa a dar aula, a gente pensa que é uma coisa. Quando chega na sala de aula, a gente descobre que é outra coisa. E aí a gente tem que se reinventar todos os dias, né? Porque para encarar a educação como ela está hoje, não está fácil. Então, você tem que ser criativo e ir em frente, não pode desistir.